Pyong se afastou da internet por alguns meses, depois de se envolver em polêmicas. Ele gosta de uma polêmica? Ele gosta também, só que ele fez uma análise, ele resolveu repensar a vida. Ele ficou quase 100 dias fora da internet e fez um desabafo, olha só. Pyong Lee foi uma das estrelas da Ilha Record. Há alguns meses ele se afastou da internet, depois de se envolver em polêmicas. Agora resolveu voltar ao mundo virtual e gravou um vídeo avaliando o próprio comportamento. Quase 100 dias longe das redes, 2.400 horas. Pela primeira vez na vida eu tive coragem de me confrontar, de me enxergar sem filtro, sem opiniões externas, sem ego ou qualquer tipo de esperança. Pyong falou dos problemas de infância, o abandono da mãe e a perda prematura do pai. E aproveitou para se desculpar com a ex-mulher Sami. Eu decidi ter a humildade de vir aqui nas redes pedir perdão para a mulher mais incrível que eu já conheço na minha vida. Em 2.400 horas, não existe um segundo onde eu não me arrependesse profundamente de ter aberto uma ferida no seu coração. Pyong prometeu mudar para que o filho que hoje tem apenas um ano, um dia tenha orgulho do pai. Aí o Pyong pedindo desculpas por tudo que fez e afastando, dando um tempo aí da internet.